Amagurado Tive coragem de esparramar, que fui eu que traí Mas na verdade, sem querer, querendo, foi que eu descobri Que o salão era só um disfarce, um hotel, um chazinho da tarde Profissional, ela foi de longe, a pior que eu já vi Mas na minha cama, ela foi de perto, a melhor que eu senti Profissional, ela foi de longe, a pior que eu já vi Mas na minha cama, ela foi de perto, a melhor que eu senti Ei, paixão! Teve coragem de esparramar, que fui eu que traí Mas na verdade, sem querer, querendo, foi que eu descobri Que o salão era só um disfarce, um hotel, um chazinho da tarde Profissional, ela foi de longe, a pior que eu já vi Mas na minha cama, ela foi de perto, a melhor que eu senti Profissional, ela foi de longe, a pior que eu já vi Mas na minha cama, ela foi de perto, a melhor que eu senti Profissional, ela foi de longe, a pior que eu já vi Mas na minha cama, ela foi de perto, a melhor que eu senti Obrigado, gente!